Olha, tem uma opção muito importante para você que deseja saber mais sobre a campanha Maio Amarelo. A Polícia Rodoviária Federal instalou no Morro do Alecrim, frente ao Sesc Uema, uma carreta cinema, onde você vai ter acesso a informações a respeito do trânsito, de uma forma lúdica, ao lado de policiais rodoviários federais, que vão estar fazendo as explicações até sábado. Então, durante o dia tem as escolas que vão participar e a noite é aberta ao público. Então, todo mundo pode participar. Eu conversei, inclusive, com o inspetor da PRF sobre este assunto. A gente confere aí. É isso, participe. E é isso, vamos fazer um trânsito mais seguro, mais consciente, com educação no trânsito. Mário Newton Souza, sou o chefe da PRF aqui em Caxias. A gente gostaria de convidar a população, nessa quinta, sexta e sábado, a estar aqui conhecendo a nossa cinema rodoviário, que é um cinema sobre rodas, montado numa carreta. E é uma excelente ferramenta de educação para o trânsito. Então, venha compartilhar conosco essas atividades do Maio Amarelo, onde a gente procura chamar atenção, alertar a discussão sobre a paz no trânsito. Venha conhecer. Atual, todo mundo conectado. Chegou o Festival de Prêmios da Atual Internet. Ligue ou chame no WhatsApp. Venha ser atual, venha ser digital.